Senhor, eu sei que sou uma criança, mas meu pequeno coração já sabe te amar. Eu quero te entregar a minha vida, pois sei que o Senhor morreu por mim, pois sei que o Senhor morreu por mim. Tanto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. E Deus, como nos ama tanto, Ele enviou um presente para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu olhar. Senhor, eu sei que sou uma criança, mas meu pequeno coração já sabe te amar. Eu quero te entregar a minha vida, pois sei que o Senhor morreu por mim. Canto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Canto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Canto amor, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Eu te amo, Jesus, tanto amor, eu te amo, Jesus, tanto amor, não dá pra imaginar porque me amas tanto assim. Eu te amo, Jesus, glória a Deus.